Boa tarde, amores. Estamos aqui no elevador, né, amor? Estamos descendo pro térreo. A gente acabou de chegar e estamos descendo pra ver o movimento. Tchau! Eu tenho friozinho na barriga da tira. Olha a lindeza, gente. Ai, que quadro lindo. Essa aqui é a sala de estar dos hóspedes. Que delícia. Que aqui, ó. Ai, esse lugar é muito show de bola. Muito gostoso. Olha. Tô mostrando pra vocês, tá bom? Mais um tour da sala de estar. Ah, vocês têm que se preparar que vocês não sabem quem vocês vão... Oi! Olha tudo espelhado. Quem vocês vão ver de boa sentadinho. Peraí. Olha, gente. Que mesona, a coisa mais linda. Olha aquilo. Não, fala sério, meu. Olha. As plantinhas, que coisa mais linda. As suculentas, né? É, as suculentas. Levar bem pertinho pra vocês verem. E aqui, gente, ó. É a TV. Olha o tamanho. Tem o ar condicionado e lá é a recepção. Lá no cantinho. Tem até as meninas trabalhando lá. Na recepção. Ai, tô apaixonada por essas florzinhas. As suculentas. Né? Que linda. Olha. Esse vaso aqui tá carregado, ó. Agora, gente, eu vou sentar aqui um pouquinho com a Eduarda, pra gente bater um papinho com vocês. Vamos bater um papinho. Ai, gente, a gente decidiu, né, amor? É. Sair de casa um pouco hoje, nessa sexta-feira. A gente já planejou estendia, já que eu não quis falar nada por enquanto. Eu falei que chega lá, a gente faz uma surpresa. E hoje nós estamos aqui. Que delícia, gente. Esse hotel é maravilhoso, né, amor? O meio da natureza, cidade de proximidade, Minas Gerais, que são muito gostosos. Então, e a gente veio de Uber e depois a gente volta na segunda, né, amor? É. É tarde. E falaram que ia tá aquele frio. Tá frio, gente, aqui em Jundiaí. Ah, deixa eu tirar um pouquinho isso aqui pra falar com vocês, né? Já tá nós dois, né, amor? Não precisa estar de máscara. E tá frio, sim, hoje. Mas, seu frio. Olha como eu tô vermelhinha. Tá frio. Mas, eu tava saindo aquele sozinho, aquele normacinho quente. Aqui dentro é super quente, né? Porque tem ar, né, gente, condicionado. Então, eu trouxe pijama, até me arrependi já. Porque pra dormir com esse monte de roupa não vai ser fácil, né? Mas, então tá, amor. Olha-se. Aí, depois a gente vai trazendo as coisinhas pra vocês do dia a dia. Aí, tem o café da manhã. Amanhã, hoje, eu não sei se a gente vai descer, né, amor? Pra comer alguma coisa no restaurante. Vamos se virar o que a gente trouxe. E tem piscina. Mas, eu não sei, você vai entrar na piscina, amor? Eu vou tentar aproveitar o que sai do meu bolso, né, mozana? Nossa. Vou perder? Paguei, vou desfrutar. É, então. Aí, ele entra e eu filmo mais pra vocês, tá bom? Então, até já, tá? Depois a gente volta com vocês. Tchau.